Quando você pensa no rei Davi, que história vem à sua cabeça? Provavelmente a história do jovem que venceu o gigante Golias. De fato, o menino que enfrentou o principal soldado filisteu se tornou um ícone de coragem e bravura. Porém, o mesmo Davi que lutou contra os filisteus surge no capítulo 27 de Samuel como um aliado dos inimigos de Deus. No primeiro verso lemos, Disse porém Davi consigo mesmo. Por causa do medo do rei Saul, lamentavelmente Davi foi buscar refúgio em seus inimigos. Aquis, rei da cidade filisteia de Gatim, deu abrigo a Davi contando que este seria seu aliado contra os israelitas. Porém, Davi se tornou mentiroso. Ele matava outros povos e dizia que os corpos vinham de Israel. O que levou um herói da fé a uma mudança tão drástica? Uma pista está no fato de que em todo o capítulo 27, Davi não se dirige a Deus em nenhum momento. Não há oração, não há comunhão, não há busca. Quando Davi se esqueceu de Deus e seguiu seus próprios caminhos, o valente e corajoso se reduziu a um mentiroso covarde. Sabe, nenhum soldado de Deus tem coragem em si mesmo. Nossa força e ousadia deriva do trono da graça. É o Senhor dos exércitos que nos transforma de covardes e mentirosos em valentes e vitoriosos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.